Mais uma pergunta sobre uma jogadora que a gente já comentou aqui, Vivi Zeka. Faz falta ponteira passadora do nível da Gabi para times europeus? Acho que pode juntar todos os times do mundo. Está em escassez jogadoras com essas virtudes da Gabi no voleibol internacional? Sim, está em escassez. Quando eu trabalhei com a seleção feminina em 2004, Rafa, eu já chamava atenção para isso. O Brasil não está produzindo ponteiras passadoras. Nós temos mais jogadoras surgindo nas outras posições, mas quando a gente fala de entrada de rede, não tem jogadora que passe bem e ataque bem e seja alta. Então isso aí já faz 17 anos. De lá para cá, outro fator interferiu muito nessa mudança de parâmetro para jogadoras que atuam na ponta da rede. Foi o aumento da eficácia do saque no feminino. Então o saque do feminino passou a ser muito mais difícil de ser recepcionado, mais bem executado. A média de altura geral aumentou demais e tanto o Brasil quanto os outros países não tiveram condições ainda de se adaptar a essa nova mudança. A gente teve isso quando o masculino passou a sacar o viagem mais forte, quando incluiu o saque híbrido. E houve uma adaptação, porque o passe do masculino foi acompanhando praticamente a evolução do saque. E hoje a gente sabe que tem alguns sacadores aí que é quase impossível você passar na mão. Então o masculino está taticamente se adaptando a jogar com a bola, com o passe C, como se fala. O passe no meio da quadra, que só tem duas opções de extremidade para se jogar. Então o feminino está passando por isso. Está passando por isso, mas nós não temos, como você falou, Rafa, em nível internacional, jogadoras como, por exemplo, a gente tem na Itália, três, quatro atacantes de ponta ou de saída que resolvem. Na Polônia a mesma coisa, na França, no Brasil. Então o masculino tem mais essa possibilidade, coisa que não acontece com o feminino. Então o feminino tem mais essa possibilidade, coisa que não acontece com o feminino. Então o feminino tem mais essa possibilidade, coisa que não acontece com o feminino.